Te exaltamos, glorificamos o Teu nome Exaltado seja a Tua Palavra para sempre Mesmo que tudo caia, a Palavra de Deus vai estar de pé Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz Está trabalhando em nós, está trabalhando através de nós Se você está com sua Bíblia aí, o que representa sua Bíblia hoje Levanta ela bem alto e diz comigo, essa é Com convicção, diz comigo, essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer É impossível falhar Com convicção, diz, é impossível falhar Por causa da Palavra de Deus Ela está abrindo caminhos Ela está realizando os meus sonhos Ela é viva Poderosa E eficaz Oh, eu fico empolgado com Deus Porque eu sei onde eu estava e sei onde Ele me colocou Você tem convicção que Deus te tirou de um poço de lama e perdição E te colocou sobre uma rocha Você está livre Se você nasceu de novo, você está livre Nas três dimensões Se o Filho te libertar Verdadeiramente sereis livres Amém Glória a Deus Você pode sentar um pouco Obrigado pessoal Graças te dou O Senhor O Senhor podia ficar por aí Show de bola Deus é fiel Amém Diga para o seu irmão Estamos no culto do Espírito Claro que Teremos um foco em oração nesse tempo E que alegria poder estar com vocês E mais uma oportunidade Que alegria estar com todos aqueles também Que estão conosco aí online Saiba que a unção de Deus vai te alcançar E você vai sair desse tempo diferente Quantos estão com expectativas de sair daqui hoje diferentes? Amém Então vamos sair daqui mais convictos Mais cheios de Deus E do seu propósito sobrenatural Amém Nós estamos em um tema Na nossa igreja Esse mês de novembro Está dedicado ao tema de cura Nós acabamos de ter uma conferência Voltada para isso E eu creio que nós vamos continuar nesse rio E creio que enquanto estamos em oração Vamos estar Fazendo com que Abrindo caminhos Para que algo sobrenatural aconteça neste ambiente Mas também com que coisas sobrenaturais Aconteçam fora desse ambiente Amém Abre comigo lá em Atos Atos no capítulo 4 No versículo Atos 4 Capítulo 4 Versículo 24 Diz assim E ouvindo eles isto Unânimes Levantaram a voz a Deus Quantos estão animados para unânimes Levantarmos a nossa voz a Deus hoje? E disseram Senhor Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar E tudo o que neles há Que disseste pela boca de Davi Teus servam Quebramaram agentes e os povos pensaram coisas vãs Levantaram-se os reis da terra e os príncipes Se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste Se ajuntaram não só Herodes Mas posse o Pilatos com os gentios e os povos de Israel Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado Que se havia de fazer Agora pois Senhor Olha para as suas ameaças E concede aos teus servos Que falem com toda a ousadia Diz comigo que falem com toda a ousadia Existem versões que dizem que falem com toda a intrepidez Mas eu gosto mais dessa palavra Ousadia Diz comigo Ousadia Enquanto estendes a tua mão Para curar E para que se façam Sinais e prodígios Pelo nome do teu santo filho Jesus E tendo eles orado Moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito E com ousadia Diz comigo mais uma vez Com ousadia Anunciavam a palavra Amém? Diz comigo Anunciavam a palavra Então Primeiro eles foram cheios do Espírito Santo E depois falaram com ousadia A palavra de Deus Sabe que Quando ousadia está sobre você Você se torna capaz de fazer O que você nem sabia que era capaz de fazer Quando ousadia está em manifestação O medo não pode estar em manifestação E quando nós estamos em ousadia Nós estamos naquela plena convicção Que Deus é poderoso Para cumprir aquilo que Ele prometeu Que iria cumprir E eu creio que nós vamos Caminhar debaixo desse Espírito De poder e ousadia Essa noite E Deus não somente vai curar Pessoas nesse ambiente Mas Deus também vai curar Pessoas fora desse ambiente Estamos em uma fase Onde cura está no ar Eu creio que temas como esse Eles não são somente Colocados na igreja Por acaso Eles são colocados Com um propósito Nós sabemos que Jesus Ele é a perfeita vontade de Deus E a Bíblia fala em Atos Que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré O qual pregou fazendo o bem E curando a todos os oprimidos do diabo Então é do desejo de Deus Que a gente possa andar Nessa realidade Onde doença não faz parte Do nosso DNA Amém? E quando nós nos levantamos Em ousadia Com essas convicções A gente é ousado Para dizer Doença não pode Entrar na minha vida Doença não pode Entrar na vida Dos meus filhos Doença não pode Entrar na vida Daqueles que estão Ao meu redor Porque eu te digo Irmãos Esses são dias Em que precisamos Estar convictos Desse Espírito de poder Convictos Dessa ousadia Às vezes Quando a gente Faz o remo Quando a gente Vem para a igreja Ou conhecemos A palavra da fé A gente começa A Ter aquilo Como uma novidade E a gente Fica bem empolgado Quando recebemos A palavra de Deus E a gente A gente começa A ter ousadia Para algumas coisas E muitas vezes Pode ser Que a familiaridade O crescimento Ele não deveria Nos colocar Em um lugar De timidez Eles não deveriam Nos colocar Naquele lugar Onde você Fica menos ousado Mas Quanto mais Você conhece A verdade Mais essa verdade Precisa movimentar A tua vida espiritual Eu lembro Que quando eu conheci A palavra da fé E comecei Um dos primeiros livros Que eu comecei a ler Foi o livro Autoridade do Crente E aquele tipo De ousadia E firmeza Se levantou Dentro de mim E eu me recordo Que eu tinha Uma vizinha Ela Acometida Por câncer E tinha caroços Por todo lado Ela não conseguia Mais ouvir Porque aqueles tumores Estamparam Todo o seu aparelho auditivo Fazia dias Que ela não levantava Da cama Mas sabe Quando eu li Aquele livro Autoridade do Crente Essa mesma Ousadia Tomou conta de mim E sabe Aquela ousadia Que você sabe Eu não vou orar Por alguém Para passar vergonha Eu vou orar Porque eu não estou Debaixo Da minha própria Força ou poder Eu estou debaixo De um poder Que é maior Do que o poder humano Quantos reconhecem Que há um poder Que é maior Do que o homem Que está aqui Para operar Em sua vida Essa noite Que você não veio Aqui por uma coincidência Há um poder Que está ministrando Ao espírito Alma E corpo Então Eu lembro que Eu não tinha Tanta familiaridade Ainda Porque eu não Tinha feito o rema Eu só estava Lendo os livros Mas eu estava Aquela ousadia Aquela consciência De autoridade Veio para mim Eu lembro que Eu entrei No quarto Onde ela estava Ela estava A dia Sem levantar Daquela cama E eu lembro E eu lembro Que eu falei Com ela O nome dela Era Dona Marlene Eu acho Que era esse O nome Eu tinha Entre 13 e 14 anos Na época E eu cheguei Para ela E disse Dona Marlene Esse câncer Vai deixar A senhora Hoje E eu lembro Que eu escutei Os filhos dela Até eles Ficaram rindo Lá de fora Porque às vezes Para o mundo Vai ser loucura Alguns passos Como esse Mas o evangelho É o poder De Deus E eu estava Me sentindo Quando Jesus Chegou na casa De Jairo E ele disse A menina Ela não morreu Ela apenas Dorme E todos Começaram a rir dele Como falando Quem é esse aí? Pronto Agora chegou um doido Falando A gente checou aqui Que essa menina Está morta Não tem mais jeito Mas Jesus Estava conectado A um outro tipo De fonte E atmosfera Ele estava Conectado A uma expectativa Para milagres E para cura Ele não estava Conectado A uma expectativa De velório E desespero E quantos Estão aqui Conectados A uma expectativa Que você Não vai sair Daqui o mesmo Mas há resultados Que vão afetar A tua vida Que vão afetar O teu corpo E que vão manifestar Milagres E eu disse Aquela mulher Eu disse Câncer Em nome de Jesus Solte ela agora Irmãos Ela nem podia Me ouvir Mas quando eu disse Solte ela agora Ela escutou Um estalo E eu escutei Do lado de fora Quando aquele caroço Deu assim Deu aquele estalo Como se alguém Coloca uma agulha Numa bola de sopro E ela explode E aquele câncer Aqueles tumores No ouvido Saíram na hora Ela começou a ouvir Ela começou a gritar Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo E aqueles Os incrédulos Que estavam rindo Lá fora Tiveram que entrar Dentro Para checar O que estava acontecendo Irmãos Vai haver Uma diferença Entre quem serve A Deus E quem não serve A Deus E nós vamos ver Homens e mulheres Que vão parar De se conformar Com pessoas Que estão sofrendo Anos e anos Com algumas coisas E você vai demonstrar O grande espírito De poder E ousadia Que está dentro de você Eu libero Sobre tua vida Essa noite Um tipo de ousadia Para orar pelos enfermos Onde você vai perder Qualquer tipo de vergonha Ou timidez De se levantar no avião De se levantar na fila do banco Aquele vizinho Que você sabe Que está doente Irmão Mas e se não funcionar Irmãos Você tem que ir lá Consciente Não sou eu É alguém maior Do que eu Que vai entrar em cena Quando a gente vai orar Pelos enfermos Com aquele tipo De insegurança É porque você está Conectado Ao que você pode fazer E realmente Você não pode fazer nada Mas você tem que estar Conectado Aquele que pode fazer Através de você Amém E aquela mulher Se levantou Da cama E começou a andar Dentro do quarto dela Saiu para a rua Para falar com os vizinhos Porque Quando o poder de Deus Está em manifestação Esse poder Provoca a intervenção Onde qualquer Diagnóstico humano Falou que não teria Mais jeito E eu creio Que essa noite Nós vamos É assim como Essa igreja orou E um dos pedidos Deles era Enquanto estendes A mão para curar E para que se façam Sinais E prodígios Pelo nome Do teu santo filho Jesus Eu creio Que nós vamos Orar Porque É como se Esse final de semana Tivesse dado um start Mas nós vamos Presenciar Nesses cultos Onde cura Está sendo Não só será ensinado Mas será demonstrado E nós vamos Ver a mão de Deus Se levantar Para curar E para que se façam Sinais Prodígios E maravilhas Nós tivemos Uma reunião Com os ministros De cura Sábado Pela manhã E eu falei Com eles Que Uma das primeiras Vezes Que eu tive O contato De fato Com o ministério De cura De uma forma Mais intensa Foi quando Deus me conectou A Gilson Gilson Lima Que foi um Grande profeta De Deus Está no céu Hoje Mas ele era um homem Que operava Em muitas curas Milagres Quem o conhecia Sabia Que ele operava Fortemente nisso Havia um culto Na igreja Que ele fazia parte Aqui no paulistano Que era dedicado A cura Todas as semanas Eram dedicadas A cura E muitas E muitas Pessoas Eram curadas Naqueles cultos E eu lembro Que Uma vez Eu fui com ele Pagar uma conta No shopping Aqui Da cidade Tinha uma lotérica Na parte de baixo Antes de toda Essa reforma Que tem hoje E Aquela mulher Passando o troco Ela incomodada Assim Confesso com dor E ele disse O que é que você tem? Ela disse Estou com dor Aqui Um problema grave Na minha coluna E ele disse Mas Jesus pode curar Você agora E ele começou A orar E aquele olho Curador Veio sobre aquela mulher E nós Vivenciamos Uma conferência De cura No caixa Daquela lotérica E aquela mulher Foi liberta E ele depois Começou a profetizar Para a mulher A mulher Começou a chorar E falou Sobre o futuro E o outro Que estava na fila Também foi alcançado Sabe o que é isso Irmãos? É uma ousadia Que se levanta Quando você se encontra Com um tipo De necessidade Um tipo De necessidade Onde você reconhece Eu tenho O remédio Para afetar Esse tipo De necessidade Então eu declaro Que nós nos levantaremos Conscientes Dessa ousadia Para afetar Aqueles que precisam Do que nós carregamos A gente não vai ser Um agente secreto Do que nós carregamos Nem a gente vai ser Uma represa Mas nós vamos ser Um rio Que vai Onde esse poder De Deus Vai fluir E vai afetar As necessidades Mas nós precisamos Estar desejosos E com expectativa Para que essas coisas Aconteçam Irmãos Uma das coisas Sobre o Espírito Santo É que ele é um cavaleiro Ele nunca vai pegar você Né Pelo pescoço E falar assim Não, você vai Você tem que estar aberto Para que ele possa Se mover Através de sua vida Há tantas necessidades Aí fora E eu acredito Que a voz de Deus Vai se levantar Através da sua voz Para afetar Muitos Que estão Doentes Para afetar Muitos Que estão Debaixo De um tipo De opressão Ou diagnóstico Que para o homem Não existe mais jeito Mas para Deus Sempre haverá Uma forma E um caminho Você pode pensar assim Ah irmão Mas eu já orei Pelos doentes E eu já tive Algumas situações Que eu orei E nada aconteceu Eu já tive Algumas situações Que eu orei E a pessoa morreu No outro dia E as vezes Pessoas Porque elas Não tiveram Uma boa experiência Com essa questão Elas acabam Ficando Freadas Ou frustradas Mas há uma nota Não somente De ousadia Essa noite Mas há uma nota De perseverança Perseverança Para continuar Existia um casal Que eles tiveram Foram Responsáveis Por um grande Deus A partir deles Se moveu De formas Extraordinárias Com respeito A cura divina Foi um grande Avivamento De cura Naqueles dias Era o casal Chamado Charles E Francis Urten Aquele homem E eles já Conheceram o evangelho Já com uma certa idade E eles exerceram Esse ministério De cura Quase entrando Na terceira idade E eles Sempre oravam Pelos doentes E parecia Que nada Acontecia Orava pelos enfermos E alguns Não eram curados E entraram Naquela linha Que orava E quase E alguns Até morriam Depois Ou parecia Que não tinha jeito E para um tipo De nota Dessa Você pode ter Aquele tipo De intimidação De não continuar Mas aquele casal Continuou 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 E houve um dia Onde a esposa De Charles A Francis Estava em um Em um aeroporto E uma mulher Veio na cadeira De rodas E ela chegou Para aquela mulher E eles continuaram Não podia ver Alguém na cadeira De rodas Que ia lá E orava Não podia ver Alguém dizendo Que ia morrer De câncer Que ia lá E orava E chegou Para essa mulher E disse Eu posso orar Por você E a mulher Na cadeira De rodas Falou Pode E ela disse Eu não tenho Prata nem ouro Mas o que eu tenho Isso te dou Em nome de Jesus Levanta e anda E aquela mulher Se levantou Na verdade Ela orou E ela precisou Sair rápido A Francis Porque ela ia pegar Um voo E no outro dia Saiu nos jornais Mulher misteriosa Ora para o paralítico E paralítico Saiu correndo Atrás dela Então aquele Foi um start Onde o ministério De cura Começou E nas cruzadas Deles Mais de cem pessoas Se levantavam Das cadeiras de roda Em uma única reunião Então eu te digo Há um start Que está vindo Sobre a vida De pessoas Aleluia Há um start Onde muitos Sinais Prodígios E maravilhas Serão exercidos Por aqueles Que conhecem A verdade E andam nela E não vai ser Somente Em um Pregador Alguém De nome Conhecido Mas fique pronto Porque Deus vai fazer Um rebulice Na tua rua No teu emprego As pessoas vão Reconhecer Você como Alguém Que carrega Cura Alguém vai dizer Estou com a dor aqui Rapaz Fulano orou E fulano Foi curado Vai lá Eles vão Reconhecer Em você Um ponto De contato Para receber O poder Sobrenatural De Deus Amém Vão perceber Que de você Algo flui Eu não sei Se você já Tomou um choque Elétrico Ou principalmente Quando você Vai tomar banho No chuveiro Elétrico E o bicho Não está blindado Meu amigo Ô sensação triste Aquela Quando você Bota a mão Naquele trinco E o bicho Dá Aquele Estala Eu já tive Algumas experiências Viajando por aí Teve um lugar Que eu fui E o meu amigo Quando eu botei a mão Eu quase Fui arremessado Para trás Do choque Que o negócio Me deu E eu fui falar Com o dono Da casa E disse Rapaz O chuveiro Está dando choque A pessoa Disse É Eu sabia É bom Porque dá Uma acelerada No coração Ah meu pai Do céu Então eu sempre Ia ligar o chuveiro Com a toalha Três toalhas Assim rodando O negócio Mas ou seja Eu sabia Aquilo ali Se eu tocar Eu vou ter Uma experiência Diferente Então eu já ia Precavido Irmãos As pessoas vão Reconhecer Que de você Flui algo Que as abençoa E elas vão dizer Se eu tocar nele Cura Vai sair dele Se eu tiver doente Irmãos Se nós Podemos ver Nas escrituras Que somente A sombra Dos apóstolos Podia curar As pessoas Esse evangelho Não está morto Ele não está Esquecido Ele é vivo Aleluia Essa Bíblia Funciona Isso deveria Deixar você Mais empolgado A Bíblia Funciona Você está Numa reunião Onde coisas Sobrenaturais Acontecem E se você Chegou aqui Com qualquer tipo De dor Doença Ou enfermidade Você vai sair Daqui hoje Curado Amém Eu não me estou Dizendo que Talvez Será Você será E a unção De Deus Vai ministrar Ao teu corpo E eu creio Que nós vamos Ver muitos Sinais Prodígios E maravilhas Nesses últimos Dias E Deus Pela sua mão Vai curar A muitos Principalmente Áreas Que se referem A parte Cognitiva Filhos De pessoas Aqui Que estão Debaixo De qualquer tipo De circunstância Nessa esfera Tem dificuldade De aprender Dificuldade De falar A unção De Deus Trabalhando Nessas áreas Aleluia Deus ainda Está trabalhando Deus ainda Está curando Pessoas Deus ainda Está mudando Os quadros Deus ainda Está fazendo Seus prodígios E milagres E nós Estamos Entrando Nesse tipo De chuva E atmosfera Onde os Dons de curar O dom Da fé Operação De milagres Estarão Operando No nosso Meio Amém E partes Do corpo Que não Estavam Funcionando Vão Começar A funcionar E como Romanos 8 11 Diz Ele fala Que se o Poder Daquele Que ressuscitou A Cristo Dentre os Mortos Habita Dentro De nós Esse Poder Também Vivificará O nosso Corpo Mortal O que é Isso Coloque em Ordem O que o Natural Não pode Colocar Em Ordem Você Sabe Que nem Tudo O Natural Pode Cobrir E por Mais Que você Seja Regular Com Alimentação Com Atividade Física Só Isso Não Pode Cobrir O que Só O Sobrenatural Pode Fazer Tem Coisas Que Só O Sobrenatural Pode Cobrir A gente Nunca Pode Mudar A Ordem Irmãos Corpo Alma E Espírito É Sempre Espírito Alma E Corpo As Três Dimensões Mas Sempre É O Espiritual Acertado Que Começa A A A A A As Outras Camadas Não É O Contrário É O Espiritual Que Começa A Abençoar As Outras Camadas Quando A Gente Se Fundamenta Somente E Olha que Eu não Estou Falando Contra Nada Que Pode Ser Feito No Natural Porque Eu Todo Dia Faço Alguma Coisa De Atividade Física Todo Dia Tem Que Gerenciar Alimentação É Uma Coisa Diária Estou Lendo Estou Vendo Sobre Isso Mas Eu Entendo Que É Uma União Natural E O Sobrenatural Precisam Estar Operando Só Uma Coisa Ou Só Outra Mas As Duas Coisas Juntas Amém E O Sobrenatural Sempre Vai Superar O Natural E Vai Colocar Em Ordem O Que Precisa Entrar Em Ordem Você Está Aqui A A O que o natural não consegue cobrir naquilo que nem vê, eu vejo. Porque tem vírus, tem bactérias que você nem vê. E o que o natural não consegue cobrir. O sobrenatural entra em cena. Aleluia! E vivifica o seu corpo mortal. E impede que qualquer célula cancerígena prospere. E impede que qualquer virose prospere. Onde a unção de Deus se levanta e muda os quadros. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu lembro de uma coisa que a irmã Ladona Osborne falou. Você pode ficar de pé? Ela disse que ela e o irmão Teli Osborne e Deise Osborne. Eles ficaram hospedados na casa de um casal de muçulmanos. Ficaram mais ou menos uma semana, uma semana e meia. Ou foram 15 dias. Ela disse que depois de uma semana, aquele casal de muçulmanos chegou para os pais dela e falou. Nós queremos receber esse Deus que vocês têm. Porque faz uma semana que nós estamos colocando veneno na comida de vocês e vocês não morreram. Ele disse, nós colocamos vidro moído na comida de vocês. E nada aconteceu. E ela disse, a Ladona Osborne contando, ela disse. Parece que até tinha um tempero diferente naquela comida que tornava a comida até mais gostosa. O que é isso? É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É por isso que nós oramos pelos alimentos. E proibimos que qualquer coisa que está programado para o mal, não vai cumprir o seu propósito. Amém? Aleluia! 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 O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nós vamos fazer duas coisas essa noite. Primeiro, se você está aqui com qualquer tipo de doença, enfermidade, em qualquer esfera, em qualquer grau, em qualquer nível. A unção de Deus está aqui para te curar. Se você precisa, ou talvez você reconhece que alguém que não está aqui precise disso. Vem aqui na frente rápido. Nós temos alguns minutos e eu creio que a unção de Deus vai te alcançar. E você vai sair daqui curado hoje. Vamos orar um pouco em outras línguas. Vamos levantar a nossa voz. Reconhecendo que o seu poder curador. Vamos, toda a congregação, vamos cooperar com aquilo que Deus está fazendo aqui. Mais forte, ore fervorosamente. O Senhor me falou agora há pouco. Não sei se há alguém dentre vocês, ou se há alguém que está nos assistindo. Mas alguém que teve derrame. Ou um AVC. E existem sequelas no seu corpo por causa disso. Talvez o braço não levante direito. Talvez a perna não responda direito. Talvez partes do corpo não estão respondendo ainda como devem. E eu declaro que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está vivificando o seu corpo mortal agora. Está trazendo vida a todas as células que estão mortas. Eu libero agora o poder de Deus sobre essa situação. Mão se mova agora. Braços se movam agora. Músculos e tendões se movam agora. A parte do cérebro que está responsável por esse movimento. Entre em operação agora pelo poder de Deus. Eu dou um comando a essa sequela agora. Em nome de Jesus. E você que veio aqui à frente, estenda suas mãos e diga assim. Senhor Jesus. Quando as mãos forem colocadas sobre mim. Cura vai fluir para o meu corpo. Do alto da cabeça. A planta do pé. Eu reconheço. Eu creio. E recebo. Agora. 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 Em nome de Jesus. Seja curada pelo poder de Deus. Seja curada agora. Seja curada em nome de Jesus. Receba. Receba a sua cura. Receba a sua cura agora. Do alto da cabeça. A planta do pé. A vida e a saúde agora. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. A vida e a saúde sobre este poço. Oh. Receba. Para acabar. Sobobre. Eleva. A ordem de Deus agora. Isso aí. Isso aí. Toma posse. Oh. Receba em nome de Jesus. Recebe. Recebe a vida agora. Recebe a vida. Oh. Oh. Recebe. Oh. Recebe a vida agora. Recebe. É por ele. Recebe em nome de Jesus. A vida sobre este corpo agora. A vida e a saúde. Nós liberamos. Ah. O teu favor sobre essa família. Declaramos o teu poder e influência sobre eles. Oh. A tua atmosfera de milagres. 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 Milagres nas finanças. Oh. Milagres. Em partes que pareçam não ter vida ainda. Mas o poder que ressuscita. Entrando agora. E os abençoando do alto da cabeça. A planta do pé. Receba a sua cura. Receba a sua cura agora. A vida e a saúde sobre este corpo. A vida e a saúde sobre este corpo. Receba a sua cura. Receba a sua cura agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agora que vocês se dividam em grupos. Você quem estiver ao seu redor. Cinco. Seis. Sete. Mas se dividam em grupos. E nós vamos orar pelos cultos que teremos este mês. De cura. E vamos orar para que Deus estenda a sua mão. E opere sinais. Prodígios. E maravilhas. Pode se dividir. Façam grupos. Oh e nós vamos orar por isso. Aleluia. Branca Santa. Rebre Bexer. Isso. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Oh Pai Celestial. Esse tema não veio em vão. Nós cremos. Que estes cultos serão cercados. O teu poder e intervenção sobrenatural. Oh. Declaramos que a tua mão será estendida para curar. Oh. Nós declaramos sinais. Prodígios. Ore. Ore intensamente. Ore crendo na unção de Deus. Estendida sobre essas oportunidades. Oh. Em nome de Jesus. Sinais. Prodígios. E maravilhas. Sinais. Prodígios. E maravilhas. Sinais. Prodígios. E maravilhas. Sinais. Prodígios. E maravilhas. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. A unção, a unção A unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus Nossa garantia está em ti Jesus Nossa garantia está nesse poder sobrenatural Obrigado por cada ministro que vai estar ministrando nesses cultos Conscientes do espírito de poder Conscientes do espírito de ousadia Conscientes dessa fonte Dessa fonte que é Deus Dessa fonte que não seca Cura, cura, cura agora Em nome de Jesus Oramos pela tua intervenção A tua intervenção agora Cura, cura agora Amas, cura os seios da tua unção e graça Oh glória a Deus Eu gostaria agora Ainda nesses grupos Mas que nós pudéssemos orar por Moçambique E por toda essa situação Nós temos missionários que estão lá Não só nossos Mas missionários De outros países De outras nações De outras igrejas Vamos orar por proteção divina Vamos orar para que Tudo aquilo que o diabo tem programado Para piorar Que haja um cessar Sobre toda a mentalidade Que tem planejado mal Que tem levantado projetos malignos Oh nós levantamos Essa nação agora Senhor Nós levantamos esse povo A Ti agora Nós levantamos uma intervenção da parte de Deus Aleluia Obrigado por proteção divina Proteção divina Sobre Kate Sobre Ricardo Sobre sua filha Oh proteção divina Sobre Fernanda Proteção divina Sobre Célia Proteção divina Sobre todos os missionários Que estão estabelecidos Naquela nação Oh proteção Sobre aquele povo precioso Em nome de Jesus Nós declaramos Todo Todo plano maligno Que tem se levantado Todo que tem se levantado Para interferir no plano de Deus Nós declaramos paz 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 Haja paz Em nome de Jesus Paz Em nome de Jesus Oh Nós declaramos confundidos Todos os planos malignos Confundidos 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 em nome de Jesus Confundidos em nome de Jesus Confundidos agora Todo plano maligno Que concílios sejam estabelecidos Levante pessoas Senhor Em meio àqueles que tem autoridade Levante as vozes certas Sobre aqueles que estão Controlando Articulando Levante as vozes certas Que venham a trazer paz Que venham a trazer Ordem agora Onde toda desordem Tem se levantado Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Oh glória Você pode levantar as suas mãos ao Senhor Vamos vender graças a Ele Ah glória, glória, glória Glória, glória Oh 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 A vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida agora A vida em nome de Jesus Isso, vamos cantar um pouco no Espírito Santo ども-sí-la-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá O que é isso? Que move, que move Que move, que move, que move Que venha, que venha, que venha Que venha provisão Que venha, que venha recursos Que venha resposta Que venha o favor, reba, casque queima Levante-se, levante-se, levante-se Levante, 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 avante, avante, avante Vamos, reja, cachimbo, mas, proque, pobre, 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 pobre Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, queridos Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida de Juíno Ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos libertação em Sua alma Todo sofisma, toda fortaleza em Sua mente, nós declaramos em nome de Jesus